Fala família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 166 da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e através do método MPP, método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas iguais a você a ingressarem nas principais faculdades de todo o Brasil, você, com certeza, vai perder o medo, você vai perder o trauma que você tem da matemática do Enem. E além disso, você vai aprender, com certeza, através do método, você vai aprender a interpretar e resolver as questões de matemática. Na prova do Enem, sem ter que ficar chutando. Então, família, você já sabe como funciona. Sem quiri-quiri-corococó, você já sabe como funciona. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e olho na tela. Está aí. Questão 166 da prova amarela do Enem 2020. Então, família, simbora, para cima deles. Olha aí na telinha a questão. Primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50 ou o método das marcações. Apenas com essa técnica você já sabe o que o probleminha está pedindo. Legal? Então, vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Vamos lá. O artista gráfico holandês, tal, 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 criou belíssimas obras de artes, criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Então, todo mundo está vendo aí a figura, uns sobre os outros, os quadrados, e cada vez o quê? Menores. Beleza. Complementando aqui a questão, o quadrado PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. Então, está aqui o lado desse quadrado. O lado dele vale 1. O segundo quadrado, agora se liga, é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Então, vamos lá. O lado do maior, que é o primeiro, PRST, vale 1. Então, o próximo é a metade, ou seja, é 1 sobre 2. O próximo é a metade, ou seja, vai ser 1 sobre 2 dividido por 2, que vai dar 1 quarto. O próximo vai ser a metade, vai ser 1 quarto dividido por 2, que é a mesma coisa que 1 oitavo, e assim sucessivamente. Criou-se ali um padrão numérico, né? Criou-se ali um padrão. Legal. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Pô, será que eu tenho que ficar fazendo aquilo ali 1 a 1 até chegar na centésima figura? Pô, vai acabar a prova e você vai estar lá, né? Dividindo por 2 eternamente até chegar na centésima figura. Vai acabar a prova e você vai estar lá fazendo a ponta. Família, essa sequência numérica é uma PG. Por que é uma PG? Porque está multiplicando ali constantemente por meio. Quando ele fala que divide por 2, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Então aqui, quem é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é 1 vezes meio. Vai multiplicar constantemente. Quem é 1 quarto? 1 quarto é 1 sobre 2 vezes meio. Então dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, por 1 meio. E se eu estou multiplicando ali constantemente, essa sequência é uma PG. O que é uma PG? É uma sequência numérica, onde rola ali uma multiplicação, né? E essa multiplicação é feita através de uma constante. Eu estou ali multiplicando constantemente por meio. Então eu já sei que aquilo ali é uma PG. E para encontrar o termo de uma PG, qualquer termo de uma PG, para você não ficar fazendo ali 1 a 1, existe uma formulazinha. só que eu vou te ensinar a deduzir essa fórmula. Nos livros, a fórmula é essa daqui. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula que você vai encontrar nos livros. Está errado? Não, não está errado. Só que eu vou te ensinar a deduzir, tá? Por um raciocínio lógico ali, eu vou te ensinar a deduzir e você consegue ali montar essa fórmula e encontrar qualquer termo. só através desse raciocínio. Olha o que vai acontecer a partir do segundo. Tem aqui o A1, vamos lá. A2, a brincadeira começa no A2. Se liga no raciocínio. Quem é o A2? O A2 é o A1 vezes Q elevado a 1. Q é a razão, tá? É a constante. Quem é o A3? O A3 vai ser o A1 que multiplica Q ao quadrado. O A4 vai ser o A1 que multiplica Q elevado ao cubo. Aí você já se ligou ali no raciocínio. Pô, quem é o A10, por exemplo? É o A1 vezes Q elevado a 9. Quem é o A20? É o A1 vezes Q elevado a 19. Quem é o A99? É o A1 vezes Q elevado a 98. Então, você já pegou a ideia aqui do raciocínio. Sem ter que memorizar ali a fórmula. Então, o A100, que é o centésimo termo, qual seria a formulazinha dele? Seria o A1 vezes Q elevado a 99. Q é a razão. A razão nada mais é que a constante. Quem seria aqui a constante? Seria 1 meio. É o valor que eu estou multiplicando ali constantemente. Então, simbora. Finalizamos aqui a questão. O centésimo termo vai ser igual ao A1. Quanto é que vale o primeiro termo da sequência? 1 vezes a razão, que é 1 meio, elevado a 99. 1 vezes 1 meio elevado a 99 vai dar 1 meio elevado a 99. Aí, você vai olhar ali as opções. Qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Finalizamos aqui mais uma correção. Deixa eu ver se cortou alguma coisa aqui. Não. Tudo lindo. Então, finalizamos aqui mais uma correção. Quebramos mais uma questão do Enem. Tranquilaço. E não vai embora. Por quê? Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Sempre no final da questão, eu troco uma ideia com vocês. Vou te fazer uma pergunta. Você quer aprender a interpretar e resolver as questões de matemática do Enem? Se a sua resposta for sim, eu tenho um recadinho para você. Está aqui. Essa é a oportunidade para você sair das trevas. Essa é a oportunidade para você sair das trevas. É o nosso curso específico para o Enem. Então, tudo o que você precisa de matemática, você vai encontrar nesse curso. Resolução das últimas provas. das provas mais recentes. Você vai ter todo o conteúdo programático ali, organizado, separado por assunto. Vai ter acesso a estudos dirigidos no final de cada assunto que você estiver ali maratonando no site. Por exemplo, você acabou de estudar ali porcentagem. Um exemplo. Está maratonando ali o assunto porcentagem. No final da aula, você vai ter um estudo dirigido em PDF. Com questões comentadas. Além de todas as questões de porcentagem que você vai resolver ali nos vídeos. Nós resolvemos a questão para você no vídeo, bonitinha. Mas a ideia é que você tente resolver. Então, a gente até brinca. Fala que você agora é o senhor pause. A ideia é que você estude a teoria e na hora dos exercícios, você dê um pause e tente resolver. Então, só a parte teórica já tem bastante exercícios. E além disso, para complementar, nós colocamos uma parte que chamamos de estudo dirigido. É uma complementação. Então, realmente o curso é perfeito. E ele é para todos. Por quê? Antes de começar a estudar a matemática do Enem para valer, nós colocamos um curso de matemática básica. Para você relembrar toda aquela matemática da tia Teteta. Porque não tem como você aprender matemática para o Enem sem a matemática básica. Porque tem várias questõezinhas do Enem que é a matemática básica. Só tem o texto, só que é só a matemática básica. São assuntos básicos ali e que você não pode errar esse tipo de questão. Legal? Então, se você tem interesse, se você está se preparando para o Enem e quer realmente sair das trevas, está aqui a oportunidade. Marcão, valores, quanto custa, qual é o valor do meu investimento. Cara, eu quero saber tudo isso. Então, se você está interessado, se você quer realmente fazer parte do grupo dos 5%, o que seria isso, Marcão, grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito. E apenas 5% é pago. Se o gratuito já tem esse nível de qualidade, imagina o pago, que é o grupo dos 5%. Então, se você quer fazer parte desse grupo, grupo dos 5%, cara, manda uma mensagem para a gente, eu quero Enem. Só isso. Se você está interessado e quer saber valores, o curso está com mega desconto, agora é com você. Manda uma mensagem para a gente, eu quero Enem. Só você mandar uma mensagem para esse número aqui do WhatsApp, 021-97-0299-443. O nome dele é Júnior. Então, quer saber valores, ficou interessado, quer dar o próximo passo? Venha, manda uma mensagem e venha estudar com a gente. Legal? Então, está aí, recadinho dado. A oportunidade está aí para você sair das trevas. Cara, e vamos juntos nessa jornada. Compartilhe esse vídeo, deixe aí o seu gostei. Isso é muito importante. Deixe aí o seu joinha e deixe um comentário aí no vídeo do que você achou dessa correção. Isso é muito importante para a gente. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.